Pronto, já estamos aqui gravando. E aí, só para explicar para as pessoas que vão assistir esse vídeo depois, eu estou com problema na minha câmera, não estou me escondendo, mas é isso. E aí, quero dizer, quero dar bem-vindas para todas vocês, para todo mundo que for assistir essa reunião. A gente resolveu fazer a reunião do comitê este mês aberta, justamente para apresentar a nova equipe do grupo de trabalho do comitê desse próximo semestre e apresentar os projetos. Vai ser uma reunião normal, então vocês fiquem à vontade para falar, para conversar, para interagir. E aí, eu gostaria também de estar alinhando com vocês já algumas datas de webinar, do tema do próximo e-book. Vocês viram o e-book que a gente lançou no último mês? De LGTB, em relações de trabalho? Elisa, você e a Renata, é óbvio que vocês viram, porque vocês fizeram parte deles. Muito obrigada, desde sempre. Deixa eu ver se eu consigo compartilhar a tela aqui. Porque eu sempre tenho problemas de compartilhar a coisa. Deixa eu já colocar aqui no modo apresentação. E aí, tentar compartilhar aqui. Aqui. Você foi? Então, vou para a próxima. Ah, e vocês já conhecem esses dois seres aqui? Bom, agora, a coordenação do comitê. A coordenação do comitê ficou... A Renata já era uma das coordenadoras do comitê em tempos passados, né, Rê? E aí ela foi convidada para participar da diretoria da NAD e assumiu um comitê, que é o MIDE, que é Mulheres, Inclusão e Diversidade. Você quer aproveitar, Rê, falar um pouquinho do MIDE? Até para convidar as pessoas a participarem também lá daquele comitê, que todo mundo gosta. Eu tenho um carinho enorme para mim. Claro. Então, como a Maria falou, acho que desde 2020, 2021, eu estou na NAD, a princípio aí no comitê de RTD, o ano passado eu fui coordenadora, né, auxiliei a Maria nos trabalhos do comitê, e desde o início desse ano, eu fui convidada pela Maria e pelo Ricardo a fazer parte da diretoria da NAD. Hoje eu faço, eu sou diretora do comitê Mulher, Inclusão e Diversidade, que é um comitê muito legal, convido a todos a participar desde já, porque é um comitê onde a gente trabalha todas as áreas, tudo que é relativo aí a direito digital, a LGBT, né, tudo que está nesse meio digital, a gente trabalha, mas com um olhar diferenciado, né, a gente olha aí sempre para a mulher, para a mulher nesse sentido, inclusive a gente tem aí um projeto de um webinar falando sobre as mulheres aí na cibersegurança, e a gente fala também muito sobre inclusão, né, inclusão de pessoas, pessoas com TDAH, pessoas com síndrome de Down, algo desse gênero, e a diversidade também, a gente trabalha bastante diversidade, no mês passado nós tivemos uma webinar muito legal falando aí sobre os direitos, né, a atualidade sobre os direitos da LGBTQIA+, nós trouxemos um convidado muito especial lá, o doutor Fernando, foi muito legal, a Maria participou também com a gente, então a gente, nós somos um comitê que busca trazer sempre informação, e a informação para um público em geral, não só voltado para os advogados, informação para o público em geral, falando sobre mulher, inclusão e diversidade, então eu convido todos a participar, quem tiver interesse, pode me mandar lá uma mensagem no WhatsApp, eu estou em todos os grupos aí, estou nos grupos dos efetivos, também pode pedir a participação lá pelo site, da Nath também, lá tem um linkzinho para pedir participação, e a gente fica muito feliz de receber todo mundo, o comitê aberto, tá, não é só mulher, tem gente que olha assim, ah, mulher, só para mulher, não, é para mulheres, para homens, para todo mundo, quem quiser participar, quem quiser trabalhar com a gente, será muito bem-vindo. Obrigada, Maria. De nada, é isso. E aí a Ingrid, que aceitou o desafio aí, de estar participando esse, esse segundo semestre também, na coordenação. A gente ainda tem uma vaga, porque normalmente a gente sempre, preferencialmente, tem, o ideal é ter três coordenadores, a Renata, ela ficou, porque a gente tem um carinho especial, e ela tem um apego também, então eu deixei, então ela ajuda aí nas questões dos e-books, a Renata... Então, no período passado, a Renata, ela era responsável, como coordenadora, ela era responsável por mediar os webinars, então sempre tinha um webinar, podia não ter eu, mas a Renata, ela estava justamente para fazer a organização, e fazer a mediação no webinar. aí, como ela assumiu o mídia, então eu falei, então tá, então você não precisa fazer mais essa tarefa, porque de qualquer maneira é um pouco mais trabalhosa, mas ela continua, aí ela me ajuda dos textos, quando precisa de um artigo, quando precisa de um capítulo a mais, que eu não vou quebrar, ela sempre me dá esse apoio. E aí, o que que seria as coordenadoras? Então, na verdade, a questão da coordenação é justamente isso, porque eu tenho muitas ideias, mas eu tenho poucos braços, então, na verdade, é dar esse apoio nisso. Na outra gestão, a gente tinha alinhado que uma ficaria responsável por esse webinar, que aí ia intermediar as pessoas, montar um grupo paralelo, se fosse o caso, e toda a organização do dia, aí tinha pessoa que me ajudaria nos posts, né, ou formatando, ou mesmo eu passando, né, que tivesse o Canva, tivesse alguma facilidade no Canva, de repente eu passo já as artes e tese, aí só me ajuda nisso, rever texto dos artigos, até me ajudar, e aí eu vou precisar de uma coordenação nesse sentido, que me ajude na finalização do e-book, porque eu acabei assumindo a tarefa nesse outro período sozinha, e meio que ficou meio puxado mesmo. Mas, enfim, então, a Ingrid aceitou o desafio, tenho mais uma vaga, então, quem quiser, fique à vontade, pode me procurar aí, pra gente estar conversando, pra ocupar esse lugarzinho também. É, Ingrid, é só isso que te resta, um coração, né, porque agora já foi. Aí a gente tem aqui os novos membros do comitê, a Adriana, Adriana, você tá por aí? Você quer falar um aí que eu disse a você? Adriana, eu conheci no grupo do gerenciamento de risco, né, no GRC, lá do Ricardo, e aí fiquei muito feliz dela ter vindo aqui pro RTD também. Fala um pouquinho de você, Adriana. Olá pra todo mundo, eu fiquei apaixonada quando eu assisti a webinar que vocês falaram do e-book, eu achei muito bacana, muito legal, e eu falei, não, eu quero entrar, gente, achei sensacional a ideia e o que vocês escreveram e tudo que foi falado, enfim. Aí pedi pra participar. Eu sou advogada há 20 anos, eu trabalho com jurídico há 30 anos, né, me formei há 20, e sou generalista, né, e há 3 anos eu comecei a me especializar, fiz pós-graduação em segurança digital e governança de dados, fiz diversos, diversos cursos, tenho certificação de IPO, da Ixin, e tô me preparando pra IAPP agora. E é isso, e aí eu tô fazendo agora o processo de adaptação da OAB, fui selecionada, passei por um processo aí seletivo, e tenho feito o processo de adaptação em várias empresas pequenas, né, de pequeno porte, faço sozinha, o que é um grande desafio, porque eu termino indo pra todos os lados, fazendo de tudo um pouco, há pouco tempo tive que fazer um curso de e-commerce, porque eu não tinha a menor ideia como funcionava, e tinha que aprender, e enfim, eu gosto de desafio, e eu tô aqui pra atender e no que eu puder contribuir aí com vocês também. Ah, muito bem, muito bem-vinda, Adriana, porque eu acho que o bacana justamente é isso, eu acho que o que a gente tem que, e a gente fala muito, né, na NAD, é justamente isso, que é uma troca, né, o direito digital, já tá aí há muitos anos, mas eu acho que a questão com a vinda, com a LGPD, eu acho que a maioria dos profissionais começaram a se empenhar mais, o mercado se abriu mais, e ainda é uma coisa muito nova, então eu acho que é uma troca, né, do como fazer mais fácil, do como fazer mais rápido, e a gente só consegue ter essa expertise fazendo, às vezes não tem tantas oportunidades, então quem tem oportunidade é bem bacana trocar essa experiência, que é o que acontece lá no GRC, né. Sim, e Maria, é incrível, como todos os dias, por mais que a gente aprenda, estude, todos os dias a gente aprende uma coisa nova, eu acabei de sair agora da reunião com o pessoal da UAB, do time que tá fazendo adaptação, e é incrível, a gente tava comentando exatamente sobre isso, como é incrível, a gente acha que a gente já tá sabendo, e vai, e daqui a pouco você descobre outra coisa, enfim, essa troca é muito importante, é muito bacana. E eu tô aqui, gente, porque vocês precisarem também, que eu puder ajudar também, com certeza eu vou aprender muito mais com vocês, porque eu já senti isso na reunião, falei, gente, que máximo, achei vocês super competentes, assim, adorei. E é isso. O que é mais legal, e aí eu vou, não, vou falar mais um pouquinho pra frente, que é a respeito do webinar, mas vamos lá. Aí nós temos o doutor Bernardo, o Bernardo, o currículo dele é extensíssimo, eu preciso conversar com ele, Bernardo, vamos conversar, que eu preciso só dar uma enxugada, porque não coube aqui, aí eu coloquei só o relizinho, e aí a gente vai, 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 reeditar isso. Aí tem o doutor Danilo Barbosa, que eu acho que quem assistiu o último webinar da semana passada, do Desafios do DPO, ele estava junto, ele, foi ele a doutora Erotilde, que eu achei sensacional, gostei muito dela, e já admirava, e conhecendo ela gostei mais, e também do Danilo, que eu acho que foi o primeiro webinar dele, aqui, pelo comitê, pela Nádia. Então, voltei aqui, é para frente, aí nós temos a doutora Elis, né, doutora Elis? Diga. Olá, boa noite, eu sou Elis Chuvier, eu sou advogada, eu tenho um escritório de advocacia, que atua com direito de tecnologia, leva o meu nome, Elis Chuvier Advocacia e Soluções Jurídicas, eu sou mestranda pela PUC Minas, em direito privado, a minha área de estudo também é direito de tecnologia, eu tenho pós em direito do trabalho, e direito de processo de trabalho, também sou pós-graduada em direito de tecnologia e inovação. É isso. É isso. Gente, eu esqueci de falar, para vocês falarem o local, você, Adriana, você é de São Paulo, né? São Paulo, capital. Tá, Elis, você é Minas, é isso? Sou, estou em Belo Horizonte. Belo Horizonte. Gente, e esse sotaque? Belo Horizonte. Maravilhoso. Eu tenho umas amigas de Uberaba e Uberlândia, e é meio contagiante, né? É muito. Ela já está falando, enfim. Aí, temos a doutora Ilda, que ela também já participou com a gente aqui no projeto do e-book. Doutora Ingrid. Doutora Ingrid, consegue se apresentar aí, mesmo não sendo visível? Consigo, sim. Vou abrir a câmera aqui, mas acho que você vai escutar um barulhinho no final. Mas vamos lá, gente. O meu nome é Ingrid, eu sou advogada já há 11 anos, nesse período atuando na área trabalhista, defendendo reclamante, reclamada, que é a vida nossa de trabalhista, né? E aí conheci o Direito Digital em 2020, fiz a pós-graduação de Direito Digital, comecei a me interessar nessa área, comecei a me aprimorar, conheci a Nádia nesse período, nesse tempo, e aí acabei participando do primeiro congresso também da Nádia, foi ali onde a gente começou a estreitar os laços, né? Conheci a doutora Maria lá, né, doutora? Isso. No dia do congresso, foi muito legal. Deu match, né? Deu match. Deu match. E, além disso, eu tenho também a pós-graduação em Direito do Trabalho, Direito do Processo de Trabalho. Hoje eu tenho no próprio escritório, atuo na área trabalhista, faço algumas coisas no civil também, né? E eu estou me especializando numa área de Business Music, que atua dentro do Direito Digital, e também do Direito da Música, né? Direito de músico. Então, atuo com artistas também, músicos, toda essa parte de direitos autorais, de inteligência artificial, envolve tudo isso, e também a parte de propriedade intelectual. Então, é uma área que eu estou me aprofundando, estou conhecendo, estou ali caminhando, né, nessa área, e estou gostando bastante. Para mim é um prazer estar aqui com vocês, aprendendo com todas vocês, pessoas, assim, de excelentes qualidades, que me sinto muito honrada, viu? Um abraço para vocês. É isso. Vou fechar, tá, câmera? Muito legal. Você assistiu o webinar de sucessão digital, que a gente fez, pelo Comitê Advocacia 4.0? Eu vi, eu assisti um pouquinho. Lembra que eu falei para você que vai estar oqueando? Isso, exatamente. Aí eu assisti, só que eu não vi ele inteiro. Então, mas o final, que foi o doutor Gustavo, que ele falou sobre ressurreição digital, dá uma olhada. Você vai gostar, porque ele fala justamente da parte do público que é artista, etc, etc. O uso da imagem, da voz, foi bem bacana. Não, Maria, eu acho que foi tão interessante, porque eu peguei justamente essa parte. Ah, então, foi bom. Eu gostei demais. Exatamente. Vamos lá. Aí a doutora Júlia, que esteve com a gente no projeto do EPUC anterior. Aqui, voltando. Não, peraí. Aqui. Aí tem a doutora Juliana. A Laís está aí, né? Está aí. Pode falar, Laís. Bom, boa noite. Sou, Laís. Eu sou advogada há 26 anos e da área trabalhista uns 18, mais ou menos. Reclamante, reclamada, mas eu gostei, eu sempre gostei dessa parte digital, porque eu achava, apesar de ser formada numa época que a gente tinha uma de abertura, tinha que primeiro ser especialista e uma outra coisa, era generalista. Nos últimos anos, eu sempre achei que o pirâmide de Kelsen não era bem assim, que a gente sempre acabava sendo influenciável por outras áreas. E quando eu me apaixonei por direito do trabalho, aí eu comecei a ver a interdisciplinaridade que ela existe, porque ela é importante, a área do direito do trabalho, ela é muito importante, ou seja, ou você é empresário, ou você é funcionário, ou você é contratado, ou você é terceirizado, então todas as relações se permeiam, né? E aí, quando veio a parte do direito digital, aí eu comecei a ver outras influências também que acabam entrando nessa área, que foi aí que eu me apaixonei mais por direito digital. Eu primeiro tentei me especializar mais na área de quem blinda patrimônio, essas questões de criptomoedas, bitcoins, eu já cheguei a atuar na área civil em relação à pessoa com uso indevido de Facebook, daí uma pessoa que faleceu, então aí eu comecei a estudar um pouco mais essa área, e aí eu me apaixonei, e agora eu estou aqui com vocês, nesse sentido. Eu também faço parte do grupo do Núcleo do Trabalho Direito Além do Trabalho da USP, no qual a gente analisa também alguns impactos que a telecronologia está trazendo hoje em dia na esfera laboral, né? Então, estudo também uma parte de inteligência artificial, dos algoritmos, da parte da contratação, me chama muito essa questão do comitê do MIDE, né? Da diversidade também, da parte inclusiva, até que ponto tem a responsabilidade ou não, hoje em dia tem alguns lugares, eu faço muito direito comparado, se o despedimento por WhatsApp é ou não é, se vale como prova, se não é possível, então toda essa parte é uma parte que não só na minha atuação profissional, ela agrega como nessa parte de estudo. Então, é mais ou menos isso. Muito bem, mais ou menos isso está muito bom. Parece pouquinho, né? Ai, só isso aqui, viu? Ai, temos a doutora Paula. Doutora Laís, só vou falar que a doutora Laís me deixou com inveja agora, porque já faz um tempinho que eu tento entrar nesse grupo de estudos da USP. E é difícil, viu? É bem concorrido esse grupo e eu já tentei uns dois ou três anos seguidos entrar e eu não consegui. E agora eu falei até com inveja. Estão abertas as inscrições, doutora. Estão abertas as inscrições. Hoje já saíram as inscrições, a gente aprende muito com o doutor Feliciano, doutora Ivaninha, a própria doutora Elotilde faz parte e a gente aprende muito com ele, sabe? Eu sou formada da PUC e eu brinco que eu sou carinho por eles, mas eles são muito acessíveis, a gente estuda desde projetos de lei, tudo que pode gerar impacto nessa parte de lei do trabalho, a gente aprende muito. Vídeo e mexe tem também aí, você já conhece, a senhora já conhece. Então, o que puder agregar, mas já estão abertas as inscrições, dá uma olhadinha. Eu vou tentar de novo. Agora tem, eu brinco que o sonho existe. Sim, eu... Então, vamos lá. A gente, nós temos a doutora Paula, que eu vou... Eu não conversei com a doutora Paula ainda. E a doutora Renata. Renata, agora você vai falar de você, né? Você falou do meu... Agora eu vou falar de mim. Tá, meu nome é Renata Próximo, sou advogada empresarial há algum tempo, não vou falar quantos anos, mas faz um tempinho já. Ah, sou especializada em compliance, consultoria e auditoria na área trabalhista, também faço consultoria aí para a área de relações trabalhistas e sindicais, recursos humanos, tenho especialização em privacidade e proteção de dados, né, GDPR e LGPD, atuo como DPO as a Service, e hoje eu sou diretora, como eu falei, diretora do comitê aí do MIDE, inclusive o MIDE, ele tem uma ligação muito profunda com relações de trabalho, né, porque eu entendo que eles estão intimamente ligados, porque quando a gente fala em mulher, inclusão e diversidade, a gente sempre acaba, no final a gente sempre acaba ali falando um pouquinho sobre direito do trabalho. Por isso que a Maria está no meu... Eu participo do comitê da Maria, a Maria participa do meu comitê, então toda vez que a gente vai fazer algum projeto, a gente sempre acaba ali entrando numa seara trabalhista, né, é bem interessante esses dois comitês que andam juntos. Então eu sou membro também, membro efetivo aí da ANAD, faço parte da Comissão de Privacidade e Proteção de Dados, da OAB de Campinas, e também da Comissão de Direito Digital, da OAB de Campinas. E é esse o meu currículo. Atuo para empresas, tá? Hoje eu estou um pouco para um contencioso, estou um pouco cansada dessa área contenciosa, eu fico mais aí com consultivo e auditoria trabalhista. Isso aí. É engraçado que a gente fica tanto tempo no contencioso, que parece que é natural você ir para o preventivo, né? Porque você vê tanta coisa errada quando você faz contencioso, você fala assim, não, gente, vamos começar a ensinar o pessoal a trabalhar direito, porque não dá, assim, não dá. Eu acho que é por isso que a gente acaba se envolvendo no preventivo, no consultivo. Com o contencioso, você só fica apagando incêndio, né? Pois é. Aí nós temos a doutora Valéria e a doutora Yuri, que também integraram agora o nosso comitê e o grupo de trabalho. E aí, gente, o importante, e aí eu fiz questão mesmo de trazer o pessoal para estar apresentando e estar divulgando os membros do UGT, porque no próximo semestre a gente vai ter uma agenda, né? E isso eu já quero começar a fechar nessas reuniões e o pessoal que eu acabar não conseguindo participar das reuniões, eu vou estar falando no privado, já para estar estartando as próximas tarefas e atribuições. A gente, assim como nós fizemos o e-book do LGPD em relações de trabalho, a gente está com outro projeto para o próximo semestre, que é o de ferramentas digitais. E aí eu estou só querendo criar uma dinâmica diferente, na verdade não é diferente, porque o e-book surgiu de uma série de webinars que nós fizemos em 2021, 2021, acho que no final de 2021, que nós fizemos, e aí ficou o desejo de fazer, desejo, aí fomos conversando, conversando, e nasceu o e-book. Então, a ideia agora é justamente isso, tá? Pelo menos lançar dois e-books por ano, já para a gente ter material de estudo e ter um pouco mais de foco até aqui dentro do comitê, né? Para direcionar os nossos estudos, na verdade. Nós ganhamos um selo, na outra reunião eu tinha mostrado que nós tínhamos ganhado uma identificação, né? Uma assinatura, e aí eu não tinha apresentado ainda o selo do comitê novo, que foi o Ricardo que idealizou para todo mundo. E aí o que eu vou pedir para o Ricardo agora é fazer um selo para os membros do GT, para vocês também divulgarem que vocês estão no GT aí. O que é interessante é que os membros do GT, a gente quer mesmo dar um destaque diferenciado para vocês. Aqui é a nossa identidade, né? Que aí, desde o outro, vocês vão perceber muito isso nos postos. A única coisa é que eu mudei o fundo da cor aqui. Então, todos os postos, aí até quem tiver aí um pouco mais de disponibilidade de me auxiliar nas elaborações dos postos, os postos seguem alguns padrões, pelo menos de cores de cada comitê, né? O RTD é azul, não é esse preto, e o laranja, a cor laranja. É que eu esqueci a razão de trocar. Aqui é a dinâmica operacional do comitê, né? A gente estava... Mas aqui, a gente vai mudar. E a ideia de trazer também esses layouts, e hoje, de estar com vocês, é que vocês vão me ajudar a fazer algumas adaptações aqui do comitê, até para a gente ter mais dinâmica e ter mais produtividade. As reuniões, eu acho que vão continuar a ser mensais, essas reuniões do comitê, só que eu vou intercalar a reunião de comitê com a reunião do GT. Na reunião de comitê, a gente vai trabalhar essa coisa de trazer um tema, então aí, eu gostaria de ver com vocês se os membros do GT têm alguma disponibilidade de, de repente, trazer um tema para estar discutindo. Como você falou, Laís, a respeito do WhatsApp, do uso do WhatsApp. Então, assim, a gente pode pegar um tema e trazer para uma das reuniões do comitê. Tá? Como a gente também vai ter os webinars, eu vou... Eu queria ver com vocês o que vocês acham, de repente, a reunião do comitê, que é essa reunião que, às vezes, a gente pode até fazer aberta para os membros efetivos da NAD a cada 45 dias, ao invés de mensal. Por que eu estou dizendo isso? porque a gente vai ter também o webinar, que o webinar aqui está bimestral, mas o webinar vai passar a ser mensal, até por conta dos temas. Vocês acham que a gente consegue fazer essa reunião a cada 45 dias? O que vocês acham? Legal, Ingrid? Eu acho que dá. Dá, né? Então, tá. Então, fechamos assim. A reunião mensal vai ser 45 dias. que aí é justamente para isso. A gente pensa em um tema. Legal, Adriana. A gente pensa em um tema e aí vê quem que pode. Aí é uma dissertação simples, gente. Não precisa trazer apresentação, nem nada. É só para a gente já saber que, olha, o assunto vai ser esse. E a gente já vem meio que preparado para estar discutindo. O que é mais interessante é, vamos lá, se de repente a gente combina que vai ser a Elis que vai falar a respeito desse tema. É legal, todo mundo também dá uma lida para a gente ter uma troca, né? Para ter uma dinâmica nessa reunião. E aí, essa informação vai durar 30 minutos, tá? Ela vai ser gravada e a gente vai estar disponibilizando apenas para os membros efetivos da NAD. Ok? O webinar, a gente vai passar a fazer ele mensal e aí eu já vou voltar aqui para explicar o porquê, mas um pouquinho mais lá para frente. E aí, efetivamente, o webinar nesse segundo semestre vai ser feito só pelo pessoal do GT. Tá? Eu não vou abrir, eu vou estar focando só nessas pessoas que foram apresentadas, só vocês que estão participando, porque a gente vai meio que direcionar os webinars para os temas do próximo e-book. A mentoria, a mentoria é um projeto que eu quero conversar com vocês, eu quero ver quem tem aptidão para ensinar, ter paciência, ter experiência. Por quê? Tem um projeto dentro da NAD da gente estar abrindo ou para estagiário, ou para bacharel de direito, algumas aulas, algumas turmas, para dar mentoria mesmo. A gente pega um tema ou pega alguma área para estar direcionando quem é recém-formado ou quem ainda é bacharel. O que eu acho superinteressante, não sei se vocês tiveram esse mesmo sentimento que eu, durante a pandemia, quem só, vamos supor, fez os dois últimos anos da faculdade em casa, não teve vivência. quem estudou home office, quem estudou home office, quem trabalhou home office, ou mesmo quem fez aula ou faz aula online, faz EAD, eu acho que não tem vivência, não tem troca. Eu sou antiga, tá, gente? Eu sou bem velhinha, assim, o pessoal não está me vendo, mas eu já passei dos 50. Então, na época que eu me formei, eu não era computadora, eu tinha que ir lá no TJ para copiar a jurisprudência daqueles, né, livro amarelo. E as advogadas que eu trabalhava, elas escreviam a petição em uma folha de seda, que era a folha, né, a segunda página do papel timbrado, e eu tinha que datilografar, né, então, assim, mas, para mim, foi extremamente importante porque eu convivia, convivia com elas, como é que elas se portavam, como é que elas, eu tinha que, que datilografar o que elas escreviam, então, não era Ctrl-C, Ctrl-V, é isso mesmo. Legal, Laís, então, assim, eu quero montar um grupo para a gente fazer esse trabalho, é um grupo, é um projeto que está bem, logo que eu entrei na NAD, já tinha esse projeto na NAD mesmo, ele está um pouquinho guardadinho ali, mas é uma coisa que eu gostaria de retomar, e aí, quem tiver interesse, eu gostaria de saber para a gente sentar e desenhar esse projeto. Legal, Elis, eu sabia que eu podia contar com vocês, que todo mundo ia gostar dessa ideia. E aí? Eu vou falar o que eu sempre falo, tá, Maria? Se sobrar espaço, eu participo, porque eu estou sempre participando de tudo. É, então, eu falei, eu falei isso quando foi na reunião da Advocacia 4.0, porque eu também estou lá, eu sou amêndo dali, não sou nada, mas aí, eu sei que o Ricardo falou, ah, para fazer, eu falei, gente, eu estou disponível, mas, se não tiver ninguém, porque senão o pessoal vai lá comigo, essa pessoa vem toda semana, toda semana ela está no webinar, porque, enfim. E aí, tem esses cursos com e-book, que eu vou explicar um pouco mais para frente, vou deixar ele mais aqui guardadinho, que esse é um outro projeto lá da Nádia, que é da Nádia Academy. Aqui, está aqui os nossos, os nossos projetos deste próximo semestre. Então, tem os posts do Instagram, qual que é a minha ideia? Elis, você lembra que tema que você ficou para fazer o, o, do e-book, de ferramentas digitais? E a, inteligência artificial. Isso, ok. A Renata ficou com, você lembra, Chat GPT. Chat GPT. Inclusive, eu queria pedir para mudar de nome o tema. Não, tudo bem, a gente vai estar com o tema, mas a gente muda, não tem problema não. Então, qual que é a ideia? Vamos pensar, dentro desses temas que vocês, que cada um escolheu, vocês fazerem um post. Pode ser? por quê? Porque a gente vai direcionar os temas do e-book, tanto para fazer o calendário para post, como para fazer o calendário para webinar. No final, então, qual vai ser a dinâmica deste ano, digamos assim, desse semestre? Vamos lá, a Elis escolheu inteligência artificial. Então, a Elis poderia gerar um ou dois e-books. Pode, por favor. Pode. Pode sim, o Ingrid, organizar já o calendário para mim. Então, assim, a Elis escolheu inteligência artificial. Então, e aí, gente, eu acredito que dá, né? A gente tem aí, nós estamos em julho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro. O lançamento do e-book vai ser em novembro. A entrega dos temas, a entrega do capítulo vai ser, eu vou mudar, vou dar um tempinho a mais para vocês, eu vou colocar 10 de outubro, eu tinha falado 10 de setembro, a gente vai fechar 10 de outubro, 10 do 10, tá? E aí, a ideia é montar um calendário que, de agora, julho, mês 7, até o mês de novembro, a gente, cada, cada co-autor, desenvolva um post, o podcast, o que eu achei, esse, o que eu descobri, que eu posso pegar uns trechinhos do webinar realizado e transformar a Maíra em podcast, ou na pílula do, da Nádia. Então, eu vou aproveitar o conteúdo que vocês vão gerar no webinar para transformar em podcast, para a gente estar divulgando também, e para transformar em Reels, que aí está um pouquinho mais na frente. O artigo, o artigo, esse semestre, a gente não vai fazer, porque vai ter o e-book, então, a gente, eu gostaria só que vocês se programassem para gerar um post e o webinar, que é do conteúdo que vocês já vão estar estudando, já vão estar desenvolvendo para o e-book. Doutora, só confirmando, a gente tinha falado na outra reunião que a gente ia fazer assim, por exemplo, um post e o webinar no mesmo mês, né? A mesma pessoa faria o post naquele mês e a gente faria o webinar no mesmo mês, é isso, né? É, pode ser, pode ser isso sim. Aí, como mais para frente a gente já vai marcar as datas do webinar, aí a gente já consegue organizar também isso, as datas dos posts. Combinado. tá? Porque, assim, na minha cabeça, como, vamos supor, eu vou fazer determinado tema, como eu já vou estudar ele para preparar o webinar, para preparar o capítulo, então, eu acho que, né, solto algumas informações para gerar um post, eu acho que dá para fazer. E aí, gente, é só gerar o conteúdo. Ah, mas eu preciso fazer a arte. Não, isso aqui a gente já faz lá, porque já tem os moleirinhos lá da Nádia, então, assim, é só o conteúdo. Aí me manda ali o textinho e está tudo certo. Maria, aí acho que vai ter que ficar pela quantidade de temas que nós temos lá no Unibu, que até pela quantidade de pessoas aqui no GT, ele ia ficar dois por mês? Sim, provavelmente dois por mês. Tá. Tá? E dependendo do tema, a gente faz igual a gente fez no RTD. Algum tema que a gente perceber que um pode ser sequencial, a gente faz igual a gente fez no Relações Trabalho da LGBT, que a gente fez, acho que foram quatro semanas seguidas, acho que toda quarta tinha um webinar. A gente também pode fazer isso quando tiver um papo se aproximando mais. Só a gente meio que organizar aí os temas e as datas. Aí, a mesma coisa, né, aí eu não sei se vocês viram que eu coloquei um trechinho, eu peguei um, no último webinar, eu fiz tipo, eu fiz tipo um painel, e aí no final eu fiz duas perguntas para quem estava participando. E aí, eu só recortei as respostas e fiz o shorts e o reels para colocar no da Nádia. Então, eu vou fazer a mesma coisa. Então, quando a gente for fazer o webinar, vai ter a parte dos textos, aí a gente finaliza com uma pergunta ou duas de encerramento sobre um determinado tema, justamente para depois a gente transformar ele em reels e dar mais destaque para puxar as pessoas para assistirem posteriormente o webinar completo. Ok? Gente, é isso, eu tenho várias ideias, eu só não tenho o braço para tudo, né? É isso. Então, aqui, fica aqui o ciclo de estudos, que aqui, na verdade, é uma vez por trimestre, a gente vai fazer uma vez a cada 45 dias, ok? Que é a reunião lá do comitê. E é isso, exposição, aí vai ter o debate, mas aí a gente só organiza aqui a dinâmica, que é na que a gente vai fazer tipo esse ciclo de estudos lá na reunião do comitê, tá? Espera só um minutinho. e aí a gente vai ter o que a gente vai fazer e aí a gente vai ter o que a gente vai fazer Desculpa, gente, meu cachorro fazendo arte. Aqui, aqui, nós temos os temas do e-book. A Valéria ficou com provas digitais, você quer mudar o título, né, Renata? É porque, na verdade, eu comecei a fazer uma pesquisa breve, assim, com relação ao tema, e aí o chat GPT, na verdade, ele faz, ele é um dos que a gente chama de chat Bolt, né? Então, ele é uma ferramenta, né, dentro do chat Bolt, e tem várias outras ferramentas que são tão interessantes quanto o chat GPT. Então, por isso que eu pensei em mudar para chat Bolt, e aí a gente pode, aí, falar um pouco sobre outras ferramentas que são utilizadas também no mesmo, com a mesma intenção, né, com o mesmo propósito. Não, beleza, já estou anotando aqui para alterar. Aí, gente, é o seguinte, tudo isso que a gente está alinhando aqui, de alteração aqui para o comitê. Na apresentação, eu vou também alterar, então, quando eu for disponibilizar ela tanto para vocês quanto lá no site, para as pessoas acompanharem o que está acontecendo no comitê, a gente já vai, já vai com as correções. Ok? Aí, nós temos os convênios na execução trabalhista com a doutora Indige, eu que estou com a advocacia trabalhista virtual, e-social com a Esmila. Gente, a Esmila não está na apresentação, agora que eu vi. Esmila, eu vou anotar aqui também já incluí-la. Visual, LOL, perícia judicial, tecnologias, vídeos, metaverso. Aí, tem gente, Adriana, que quer participar, é óbvio, Laís, quer participar, é óbvio, vocês querem sugerir temas, vocês querem escolher algum tema que já esteja aqui. Gente, pode fazer tanto individual quanto quanto em grupo ou em dupla, inteligência artificial, tá a Yuri e a Elis, porque aí a gente, é só a gente trocar a informação, trocar as ideias, pode, se vocês tiverem algum outro tema relacionado a ferramentas digitais, pode falar, pode sugerir também. que mais? Lembrando é isso, dentro desses temas a gente vai estar gerando outros conteúdos, tá? Que é tanto, tanto lá o post quanto o webinar, o podcast. Vamos lá, Laís, Adriana. Maria, tem que falar agora porque eu caí meio que de paraquedas hoje aqui. você pode escolher, você pode escolher, eu vou, tá lá no grupo, eu vou, eu vou colocar de novo e aí você escolhe. Qual é a ideia? A ideia é a gente fazer um ebook sobre ferramentas digitais, tudo que é tecnologia, digital, que ajuda na nossa advocacia, tá? Tá, tá. Então, a ideia é essa. Tá, a princípio, eu gosto muito do tema Inteligência Artificial, até meu TCC tem uma, que eu apresentei recentemente, tem alguma coisa sobre isso, mas aí eu vou olhar com calma e digo para vocês no grupo, tá? Beleza. Eu gostei do metaverso e da perícia judicial. Eu já cheguei a fazer algumas peças de visual, logo, design, mas eu gosto muito do metaverso, eu cheguei a participar de um grupo com o professor Bernardo, com o professor Rafael. E perícia judicial é uma área que eu gosto também, eu tenho trocado algumas figurinhas com alguns peritos também, eu acho interessante. Não, pode, quer os dois, eu coloco vocês nos dois, aí depois a gente vê... Aí eu tenho outras perguntas agressivas, não tem problema. Tudo bem. Tá. Lembrando, gente, que o webinar pode ser, ah, se tiver, vamos supor, a Renata vai falar aí do chatbot, se tiver mais alguém que quiser fazer com ela do membro lá do GT, pode fazer, não é, ah, não vai ser só, não, se vocês tiverem mais informações que podem acrescentar e ajudar, gente, lembrando que o grupo, o GT é um grupo de trabalho, mas ele é, primordiamente, grupo de estudo, para a gente trocar informação, que vocês acharem interessante, traz para o grupo, posta lá, gente, olha que legal, estou estudando isso aqui, olha que importante para o nosso dia a dia. os temas, a gente só, eu só preferi colocar um foco, porque senão, eu enxergo que o grupo fica meio perdido, se a gente, eu sempre falei, eu preciso de um foco, ah, eu preciso estudar tal coisa, então assim, eu prefiro direcionar o meu estudo, olhando outras coisas, mas direcionar, e aí a gente vai sentar e vai conversar, por isso que eu falo, de trazer esses assuntos no webinar, de trazer esses assuntos para a comissão, para a reunião do comitê, justamente para a gente ter tropa e todo mundo aprender tudo, porque não dá, porque é assim, eu e a doutora Andresa, aquela do comitê, a gente fica louca, porque a gente começa, a gente está em vários, eu e ela estamos em vários grupos, vários comitês, e aí a gente acaba gostando de tudo e acaba querendo estudar tudo, e o dia só tem 24 horas e a gente precisa trabalhar para ganhar dinheiro, ainda tem isso, senão eu ficava o dia inteiro estudando, então assim, mas é isso, então assim, vocês podem escolher o tema que vocês quiserem e a gente desenvolver em outros, em outros, mais de um tema, em conjunto, enfim, é isso, então Adriana, fica só esperando você depois, hein? vamos lá, aqui, aqui é um outro projeto que eu estou pensando em fazer, e aí, o que acontece? O Ricardo e o Marcelo, teve uma época que eles estavam fazendo live, né, live toda segunda-feira no Instagram da Nade, e eles acabaram meio que parando de fazer, eu estou querendo fazer isso, mas fazer uma live, não com, nossa, agora que eu escrevi definido errado, não com convidados, eu vou fazer com membros do grupo, então assim, eu não sei se eu vou conversar com o Ricardo, se eu vou fazer pelo meu Instagram, ou pelo da Nade, provavelmente vai ser do da Nade, e aí, para as pessoas também conhecerem os membros do comitê, conhecer os membros da Nade, e a gente pega um tema, alguma coisa que seja de experiência de vocês, e a gente vai bater o papo descontraído no Instagram, beleza? Também vou aumentar um calendário, aí, gente, não fujam, não fujam, ok? Porque aí é com vocês mesmo, essas lives vão ser com vocês, é um bote de papo para dar destaque para vocês. Aqui eram umas sugestões de pauta, já, de reunião meio que antiga que a gente tinha de lives, e aí tem até isso aqui, dispensa por meio de ferramentas de mensagem, aí, Laís, é um assunto que a gente vai conversar. Plataformas digitais de trabalho humano, discriminação algoritma, jornada de trabalho na área digital, segurança da informação, normas, responsabilidade do colaborador frente à LGTB, compliance trabalhista, então, olha, isso aqui, gente, vamos conversar, é rotina de vocês, tudo isso aqui, que eu coloquei como temas e sugeridos, temas e sugeridos, mas, assim, podem vir com outros temas, né, a ideia, eu trouxe algumas situações para dar um start para vocês pensarem do que a gente pode bater um papo, então, a ideia é essa, ok? Então, já vou pensando aqui quem é que eu vou chamar primeiro para fazer essa live. Aqui é uma OniPage, eu adoro OniPage. Maria, deixa eu te perguntar uma coisa, essa live, ela seria o quê? Uma vez por semana? Então, eu acho que vou fazer a cada 15 dias, tipo, e eu estou, penso, querendo fazer a cada 15 dias e, tipo, de manhã, para não confundir com os webinars, então, assim, pode ser segunda, qualquer dia da semana, mas no período da manhã. Vou só conversar com o Ricardo, porque se for pela Nádia, que é o que eu, efetivamente, gostaria, aí eu preciso ver com ele qual o horário que ele consegue me disponibilizar lá, para eu poder entrar para fazer. A OniPage, eu gosto da OniPage, que é, digamos que eu costumo enxergar a OniPage um pouquinho mais extensa do que o post. E a ideia mesmo é meio que viralizar essa OniPage, porque eu falo que todo mundo gosta de um brindezinho, né? Todo mundo gosta de um papelzinho, ai, gente, não tem um e-book, ai, mas não tem nada, não tem, a apresentação não vai ficar disponível, todo mundo gosta, né? Então, pensem aí em um tema que a gente possa desenvolver, vai ter o layout já, vai ter o layout aqui já pronto, e aí a gente, quem gostaria de fazer é só falar comigo, a gente sempre desenvolve o texto, alguma coisa, para estar colocando no... e aí eu vou disponibilizar no site da Nadi, no site da Nadi e no LinkedIn da Nadi. Tá? Então... Maria, não podia usar esse... os próprios temas das lives, né, no Instagram, de repente? Ah, legal, pode. Porque a gente já, a gente já fala sobre o assunto na live e depois já disponibiliza. É. Não é um e-book, não é apresentação. É, legal, vamos, pode ser isso também. Então, fica opcional. Se tiver um texto que não é... que é um pouco maior que um post e menor que um artigo, a gente joga no OnePage, né? Então, que nem... Pode ser também os conteúdos das lives. Eu acho que a gente pode destacar isso, Renata. O conteúdo das lives, a gente elabora alguma coisinha e solta uma OnePage, que vai ficar lá no LinkedIn, até para direcionar as pessoas para assistirem a live do Instagram. E, é... Porque na apresentação do webinar, normalmente, quando a gente faz a apresentação, o pessoal, a gente já disponibiliza a própria apresentação, que aí fica lá. Então, a gente já desenha assim. Ressaltando o seguinte, não é obrigatório nos webinars trazer a apresentação. Vai dar disponibilidade no conforto de quem está participando, tá? Então, assim, vai fazer uma apresentação para o webinar, legal, mas já sabe que a gente... O pessoal vai pedir para disponibilizar e a gente disponibiliza lá no site da Nade. Então, a gente pode estetar isso. A OnePage, ela vai vir das lives, né? Ah, Fizio, falamos aí a respeito do WhatsApp e tal. Então, assim, a gente vai fazer um OnePage que vai ser disponibilizada no LinkedIn e no perfil da Nade, no site da Nade, das lives. Post normal e a apresentação dos webinars. Fechou? Aqui, o webinar, né? Aqui são os temas aqui que a gente já tem. Nós... Aqui está a Renata, está a Laís, está a Adriana que não decidiu ainda, né? Eu vou... Aí, agora vai ser o mais difícil, né? Eu vou fazer o seguinte. Eu vou olhar o calendário. Assim que acabar, eu vou olhar o calendário. já vou sugerir algumas datas e aí eu preciso que vocês me respondam quando pode ser, porque eu preciso fechar esse calendário hoje. Ok? Porque aí, aqui na frente, já tem lá o lugar que eu vou colocar os calendários. Então, eu gostaria de, pelo menos, já ter alguma coisa. tem um tema que eu combinei com a Júlia de estar fazendo e aí, quem tiver interessado já podia falar comigo. Eu e a Júlia, a gente vai fazer um webinar de plano de contingência, sindicância e responsabilidade no âmbito trabalhista. por quê? Quando a gente fez a apresentação do e-book, eu percebi que tinha muitas dúvidas com relação a plano de contingência, o que faz quando acontece, apuração. Eu descobri que as pessoas não têm a mínima ideia como fazer uma sindicância interna quando acontece alguma coisa, até para apurar a responsabilidade. E, no dia que eu apresentei o e-book, eu acabei o responsabilidade civil foi um dos meus capítulos e eu não falei a respeito dele. E eu acho que é um tema importante, até porque pode ocasionar, o vazamento de dados pode ocasionar justa causa e as pessoas não têm noção disso. Então, assim, nem o empregador tem ciência do impacto, qual que é a porcentagem de culpa dele quando ocorre um vazamento e do funcionário também. Porque se o empregador não explicou direito, a culpa não é do funcionário de ter vazado, mas se ele explicou a culpa é do funcionário. Então, enfim, tem essas situações aí. Eu só vou desenhar e eu vou ver quem mais quer participar desse webinar. Tá? Próximo item. Aqui seria as datas, mas aí a gente vai pular porque eu preciso que eu preciso só alinhar isso. A questão de data, né? Aqui é o seguinte, quando eu estava fazendo a pesquisa, preparando o meu material do e-book, eu pesquisei muito conteúdo. Muito conteúdo. Tinha muito conteúdo de PDF, que eu achei super interessante, me ajudou muito. Vários e-books, eu achei super com vários conteúdos. Vários livros em PDF. eu estou querendo montar um drive lá da NAD para a gente compartilhar esse conteúdo. Mas aí é a mesma coisa. Os membros da NAD, os membros do GT vão ter acesso, eu vou autorizar, vou pedir o e-mail. E aí eu peço que todo mundo também contribua. Que nem a Renata, vai estudar sobre o chatbot. Meu, se ela descobrir o material, às vezes tem artigos super legais, tem livros super legais, conteúdo internacional. Vamos colocar lá para dividir para todo mundo, né? Não é porque eu não estou estudando aquele conteúdo que de repente mais tarde eu posso querer. Então a ideia é a gente fazer uma biblioteca virtual lá para todo mundo ali do grupo estar compartilhando essas informações. Ok? Eu acho que legal, né? Eu acho que todo mundo consegue compartilhar e todo mundo vai gostar mesmo. Deixa eu ver o que mais que eu tenho aqui. Não, aí aqui vocês já estão aqui, né? Se gostaria de participar ativamente. Já estão aqui porque gostariam, né, gente? Também agora já foi. Agora não dá para voltar mais atrás. mas quem estiver assistindo que não que não está ainda no grupo pode 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 vir. E é isso. Gente, só lembrando o seguinte não vou parar aqui a apresentação é só lembrando o seguinte nos webinars se vocês quiserem trazer alguém de fora ah, porque igual eu fiz na webinar trouxe o doutor Eno Tilde se vocês tiverem alguém que vocês conhecem alguém de referência que vocês acham bacana trazer pode trazer não tem problema tá? Eu só peço que antes de fazer o convite oficial fale comigo para me ver também com a diretoria da Nádia se está tudo certo se está ok essa pessoa se não tem para não nos colocarmos ensaias justas mas eu acredito que não vai ter problema mas eu acho extremamente agregador isso a gente também trazer gente de fora para estar participando no nosso webinar ok? Alguém quer falar mais alguma coisa? Alguém tem alguma sugestão? Alguém tem alguma ideia nova que a gente pode acrescentar aqui no comitê? Porque trabalho eu tenho, né gente? Eu já percebi que eu dei um monte de trabalho para vocês um monte de tarefa Eu acho Maria que agora só fica faltando aí a gente dentro da questão da coordenação dividiu as tarefas para que você não fique sobrecarregada e que a gente consiga dar andamento em tudo porque se também ficar só para você fazer e aí a gente fica esperando você iniciar aí acaba travando um pouco porque é muita coisa É muita coisa Por isso que eu falo gente, eu sou boa para pensar mas o braço para executar é complicado então assim já tem a Ingrid tem você então se mais alguém quiser se candidatar o cargo de coordenação né Briana? Maria eu ia falar não necessariamente coordenação mas assim o que você precisar eu super topo te auxiliar e no que você precisar pode me chamar tá? tá tá bom gente é assim o que precisa mesmo é nessa coisa apesar que eu também acho que daqui a pouquinho como a gente agora vai começar a ter o direcionamento das coisas olha a Júlia como agora a gente vai começar a caminhar com as coisas caminhar com as informações com os trabalhos mesmo eu acho que vai até ser natural Adriana de repente ah eu consigo gente alguém pode me ajudar nisso e aí com o tempo quando você vê você já tá na coordenação é assim que funciona né Renata? Oi Júlia Oi pessoal saindo agora desculpa aqui abriu o microfone imagina imagina a gente tá aqui no finalzinho da reunião mas ela tá sendo gravada e de qualquer maneira eu vou disponibilizar lá no grupo pra vocês estarem dando uma olhadinha vou fazer também uma apesar que eu vou disponibilizar a apresentação e vou fazer só um breve release do que a gente tratou pras pessoas meio que e aí por favor eu vou falar aqui mas aí tem que repetir lá mesmo né pros membros do GT assistirem esse vídeo até porque a gente tratou várias situações do que vai estar acontecendo e aí o mais importante agora é só já dar o start das informações do calendário né do calendário porque eu gostaria de a gente tá no dia 13 né se de repente já ter um webinar pra fazer no final do mês apesar que a Júlia Júlia vamos fazer o webinar que a gente conversou na última semana de julho será que a Júlia tá ouvindo bom enfim eu falo com ela eu falo com ela no privado então é isso gente eu acho que a gente conseguiu conseguir falar tudo aqui que a gente tá planejando pra dois pra esse segundo semestre é bastante coisa mesmo a gente tem pouco tempo lembrando que né que eu acho super bacana as pessoas saberem isso a realização do ebook na verdade é o que eu falei é uma forma da gente direcionar os nossos estudos e ter mesmo eu acho que foi extremamente importante pra cada coautora que participou da elaboração do ebook até pra estudar pra se desafiar porque teve gente que nunca escreveu teve gente que nunca pensou que podia fazer e a gente acho que vem de um momento aí que a literatura jurídica tá em alta e tá porque era muito difícil ter vários livros com vários coautores né e de vários temas e eu acho que dos três anos eu acho que é uma percepção pessoal minha aí vocês vão me falar se vocês também tiveram isso é eu acho que dos dois últimos anos da pandemia pra cá na verdade eu acho que isso isso possibilitou mais né a questão de ter o livro digital da venda digital e eu percebi que bem aquela coisa a união faz a força eu participei de um projeto literário agora tô tô num segundo mas eu participei de um que não era não era jurídico não era voltado para o para o para o para advogado era é voltado para o secretariado executivo e aí o meu capítulo na verdade era proteção LGBT proteção de dados no ambiente do secretário da secretária executiva porque na verdade ela atua tanto na parte corporativa né porque a secretária executiva de um CEO ela trata tanto do CEO ali profissional quanto da da agenda pessoal dele do convênio da dos exames médicos da filha das viagens etc etc então eu eu levei para elas uma visão tanto corporativa quanto titular de dados e eu percebi isso que o o mundo literário se ampliou muito nessa nessa nesse momento aí e aí eu acho que é uma oportunidade também para esses e-books futuramente é o que eu tenho né o provavelmente o LGPD a gente vai fazer uma revisão no final do mês no final do ano né no final do ano fazer uma revisão deles né e quem sabe em 2024 a gente transformar ele em livro né com essa revisão para transformar ele em livro então eu acho que a ideia das ferramentas digitais a ideia é a mesma então assim eu acho que o empenho de todas é muito importante até para isso né para a gente estar estudando mais está evoluindo mais está transferindo mais informação e conhecimento ok gente algo mais alguém para quer falar alguma coisa para encerrar nada não em princípio a gente vai ver o calendário né que vai ter o calendário dos postos para daí a gente já começar a ver toda essa parte que você mostrou né isso exatamente e aí a comunicação principal pelo whatsapp no grupo né que daí é mais fácil tá então tá joia e aí à medida que vão vão fechando os temas e as e as informações eu vou falando com no no privado de cada uma ou de cada um porque tem os meninos no grupo tá bom gente então tá boa noite obrigada por vocês participarem obrigada mais por vocês estarem mais no desafio aqui comigo tá ótimo obrigada Maria pessoal mais uma desculpa é porque eu tava saindo aqui foi num bar aí um evento num bar um palestrante enfim né acabei de sair mas peço desculpas aí eu pego depois com Maria pode ficar tranquilo pode ficar tranquilo tchau pessoal boa noite tchau Adriana boa noite pessoal obrigada pela acolhida tchau tchau boa noite tchau